As aulas nas escolas municipais serão retomadas de forma remota a partir de segunda-feira, 31 de maio, e a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu na Escola Municipal Chico Mendes, bairro Santo Inês, nesta sexta-feira, a ação interdisciplinar, interfaces, saúde e educação. A partir de segunda-feira, dia 31, agora dos 5, nós iniciamos o ano letivo de 2021, mas só que ainda de forma remota, o ensino vai continuar de forma remota, via WhatsApp, todos os professores estão fazendo todo o planejamento, todo o trabalho, para que esse ensino alcance todos os nossos crianças. Nossos alunos do último ano do curso de Fonologia, junto com a professora Bruna, estarão aqui o dia inteiro, fazendo triagens, não só hoje, mas em todos os outros dias, em demais escolas. Esse momento é um momento de retorno às aulas, que a gente faz, até aproveita, fazer um chamamento aos pais e toda a comunidade escolar. Estamos retornando segunda-feira, já fizemos o planejamento. E com este evento aqui, marca, e agradeço também de antemão, que a estação faz parte de uma colaboração, cooperação técnica da Uninorte, a parceria e outros parceiros da nossa prefeitura. Apoio 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 Tchau, tchau.